É, galera, essa eu acho que é a última promoção de verdade mesmo no AliExpress, pois nas próximas, até no 11 do 11, creio que os preços baixos já vão ter acabado, pois como vocês já devem estar sabendo, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Imposto Federal de 20%, e a gente já tem o ICMS de 17%, o que vai deixar muita coisa com um preço inviável para a gente comprar. E pensando nisso, o AliExpress está fazendo um mega saldão, ele está liberando vários cupons de desconto, cupons como, por exemplo, esses aqui. A gente pode ver aqui ao lado, que vão de descontos de R$10 até R$450. Então, dá para a gente aproveitar bastante coisa, e o cupom que vai ser mais utilizado, na minha opinião, é esse cupom aqui, o MEGA40, que é para compras a partir de R$300. E hoje, no dia 16 que eu estou gravando esse vídeo, o dólar está R$5,38, e R$50 vai dar cerca de R$268. Então, R$40 de desconto aí em R$300, você já fica abaixo dos R$50 e não vai ser taxado. Então, fica bem ligado aí, pois esse cupom aqui vai salvar muitas pessoas. E como vocês podem ver, aqui nesse cantinho, tem um QR Code que vai para um grupo de desconto no Telegram, que no dia 17, à meia-noite, eu vou colocar na frequência de postagem máxima, para ninguém perder nenhuma promoção. Então, já fica ligado, entra aí, para você não perder nada do que vai aparecer. Eu já cadastrei diversas marcas que a gente gosta de ver, como, por exemplo, a Kinepex, que é campeã de preço aí no AliExpress, e também diversas outras, de coisas que, infelizmente, a gente só acha lá. E, infelizmente, o brasileiro é punido, né? Pois a gente não consegue comprar aqui, pois muitos produtos não tem para vender aqui, alegam que, assim, ah, é para defender a indústria nacional, mas não tem nenhum produto aqui para vender, se você quiser comprar, ninguém se predispõe a fabricar, e se você precisar daquele componente, daquela ferramenta, né, como é o caso aqui do canal, você tem que sair importando. Então, fica complicado. Daí, vem me falar que, ah, mas a produtividade do brasileiro é menor. Mas você já viu as ferramentas que tem para vender que o trabalhador brasileiro é obrigado a utilizar, pois ele não acha coisa de qualidade nas lojas físicas, por exemplo? Então, fica aí a reflexão, né? E para ajudar nos descontos, como, por exemplo, nesse de 40 reais aí para compras de... a partir de 300 dólares, eu fiz também um outro grupo, que o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário, que você cola o link do AliExpress, ele vai pegar o maior desconto de moedas daquele vendedor e vai liberar para você. Lembrando que você precisa ter um saldo de moedas, então, já entra no aplicativo do seu celular e já resgata o máximo que você conseguir para você não perder nenhum desconto, né? Pois 1 real aí, 50 centavos, pode ser o limiar para você não pagar essa taxa de 92% quando passa dos 50 dólares. Então, fica ligado, link na descrição e também no primeiro comentário. E também aqui na descrição e no primeiro comentário, eu estou colocando uma lista bem grande de diversos cupons de descontos, pois alguns cupons sempre acabam esgotando e você pode utilizar esses outros, né? Caso algum deles esgotem. E antes dessa promoção começar, iniciaremos uma live para acompanhar os melhores descontos, as melhores oportunidades que a gente vai conseguir achar nesse último saldão derradeiro aqui do AliExpress. E resgata o máximo de moedas possível para você não perder nenhum desconto. Beleza? Um grande abraço e falou! Até lá!